E aí meu mano, como é que você tá hoje? Aqui que tá falando é a TH, você acompanhou o nosso lançamento especial aqui no canal? Elaborando rimas? Se você não acompanhou, cola lá no link pra ver. Ajuda a gente a comentar palavras pra gente poder fazer rima com as palavras que vocês mandarem aqui. E já aproveita também se você quer receber um salve, já deixa o seu nome aí, entendeu? Hoje a gente vai falar das batalhas que tiveram de tudo. Desse jeito assim, batalha é um negócio imprescindível, inesperado. E de repente tem de tudo, então hoje a gente vai tá falando disso. E tem muita gente com saudade das batalhas aí, Mas a gente tá aqui todo dia pra matar um pouco da saudade, beleza? Ele até pode ir lá cortar aqui, eu faço o oposto. Abro filosofia na central e nem pago imposto. Filosofia aqui na central, só que cê entende que eu mando aqui na batida. E se você me botar aqui, cê não vai pagar imposto. Se cê me botar aqui, cê vai pagar com a sua filha. Cala a sua bola. Pou, 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 pou. O chudeiro é nunca na batalha tomar bancada. Falou de desejo, olha só que hipocrisia. Espregou nas bolas do dragão, ele falou. Não era só isso que eu queria. Ele tava fregando nas bolas do dragão, mano, no caminho. Pior que você fregando sua cara na mão do rio. Pior, 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 pior. Mano e ninguém viu, cêve que era do Harry Potter. Cê é conico e animbus 2000. Cê é jogador de bala, jogador de bala. E de bola na bunda, ele joga e quadribol. Cê tá ligado pra falar, mas cê sabe que é desse jeito. Cê chega só pra pesar. Mas tá ligado que a vaca dava. E é o pior feitiço dele, é o cu que a vara quebrava. Juninho é vacilão. O sonho dele era crescer. Infelizmente ele virou anão. É desse jeito e agora modificar. É desse jeito mesmo. Essa aqui é a verdade. Perguntei, Juninho, como é que é o rap? Ele fala, Tobi, adora a liberdade. Mas tá ligado que a coisa é feito. A mãe que de presente de Natal até hoje só te dá meia. Tá ligado, mano? Eu chego nessa opção. Tá ligado, né? Eu tô esquivando isso na sessão. Tá ligado, moleque? Teu rap é o pago. A meia que eu ganho de Natal você usa é de casaco. Mas tá ligado, mano? Que é fiel. E até hoje, mano, ele acredita pra ser erubá. Pai Noel, cê tá ligado que é a Lone. Cê usa a alizante e até hoje se chama de Hermione. Ok, meu papelão, isso resiste. É claro que eu tô vendo aqui que até Duende existe. Eu sou Duende e não canto funk. No final do arco-íris, todo salvo é um pote de skunk. Tendo improvisado, veio falar que eu sou caduflado. Não é caduflagem, é cavaleão, em qualquer lugar tô adaptado. Aê, tu sabe que se enfadece. Mano, eu tô ensinando matemática e talvez se não esquece. Sabe como eu caso seu fim? Ensino a matemática. Zero round pra você e dois pra mim. Olha só no pipe, me disseram que esse mano aqui é puta de hype. Então arrasta a minha cara e eu faço rima. Esse é do tipo que faz de tudo só pra ter o arrasta pra cima. Tá doidão, tá doidão, mano. Cê tá chapadão, cê não vale nem mesmo um espirro. Eu tô com febre e malária, cê tem HIV, cê com guiz e casvirus. Pelo amor de Deus, por isso eu faço freestyle e não faço interagem com os meus. Pode crer, o que eu sei é que eu sou freestyleiro. Eu posso ter até bolo, eu ganhei o primeiro, o segundo e o terceiro. Mano, mano, seu arrasta. Aí sabe por que eu sinto bolado que os caras não fazem direito? Me xingou a matem de defeito. Mano, tem o respeito, porra. Você manda tomar no cu, vai pra lá, cê é feia. Vem com essas bravas de cadeia. Não grita não, não ficou legal. Vai tomar no cu de novo, isso aí é o emocional. Isso no CUT, se eu chegar de novo ele bloqueia no Orkut. Aí, ele falou do Orkut, eu lembrei desse pivete. Como que o cara que me manda tomar no cu três vezes a referência pra internet. Aí, na moral, cê fala, ah, por quê? Vem aqui rimar que cê não sabe fazer. E a rima sobressai. Vai tomar no cu, vai, vai, vai. Ei, ei, ei. Ele falou que tem respeito, a pupila dilata. Aqui o seu respeito, piso igual barata. Aê, agora eu no retruco, eu piso na barata. É o bote dos malucos. Oh, ele falou que pisa igual barata Se liga no bagulho, agora que eu vou dizer Barata sobrevive até bomba no canhá Cê acha que eu vou morrer pra um otário igual você? Yo, 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 yo Você vai morrer, ô seu c***o Por isso eu vou fazendo rima de improvisação E no verso agora eu sou abstrito Você que tem rima barata Diretamente na 25 Comprei na 25, tá ligado o que eu faço? Distribuo pro humano, distribuo pro espaço Sabe por quê? Esse é meu freestyle Nunca que a geração freestyle perde praça do Free Fire Essa que é a essência Essa geração freestyle é só ego e prepotência Ae, a verdade que é do Incrua Vamos pra você Ô, meu mano, você tá ligado que eu represento a minha quebrada Vai chamar de espermatozoide que eu venci uma corrida fazendo minha caminhada Vem, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Vem, tá ligado, tá ligado, tá ligado Então, fode fácil River Plate fez um a zero Falou o cara que abriu o placar Humildemente, cê tava caminhando tipo um homem na estrada Até o espermatozoide entrou na pílula do outro dia e você não fez nada Sinceramente, quebra Mano, esse é o free, minha mãe tomou citotec, mesmo assim eu virei MC Deixa rolar o biado Sinceramente meu mano, tá ligado que eu vou te esculachando na arte da rima Não é pra romances a mulher que toma citotec, ela não deixa de tentar ser uma assassina Tá ligado? Na verdade na cara eu vou jogando Ela tomou citotec e cê tá aqui, pra ver, mas não é motivo de tá se orgulhando Mano, você tá falando uma volta até porque essa daí é a realidade da periferia Fala pra mim porque a mãe não pode abortar, se tem vários pais que tá aí abortando todo dia Perdoa, eu vou sempre a mais de leve, só pra quem tu dou história então aceite Você é guerra dos casados com postura de café com leite Sem vontade de ser batalha, agora contra o Ian que você comete fora Olha na sua boca que eu faço freestyle, a rima não é feia Que quando eu rimo ele sente até a cafeína na veia Seguiu? Aê! Nesse foneu tá ligado, café e a derrota é todo em seu É o terceiro round, controle as emoções Pode vir com café que eu tiro seu sem corações Aê! Só tem que cê bem no pé, jogando pra ela, eu sou tipo chacoteu É, você tinha falado sobre Messi, agora você que não tem a fé É claro, tipo Messi, eu sou brasileiro porque eu sou o Peré Só que eu faço o meu freestyle, quer ligado que agora mano eu sigo Cê quer falar de café, você se fudeu porque agora é que eu rimo Foda-se, cê sabe, eu sou atleta Cistê é o Pelé, calado é um poeta Aê! Vem, 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 vem Essa é minha evolução, irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode parar Mesmo assim, eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu também de oração e eu devolvo isso pra ele Aê, irmão, tranquilo Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também honro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone eu falo, nem eu luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos, só que só exalou aqui uma grama Então volta pra casa, pode pá Não adianta Jesus da luz se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalho uma grama Pra também piada, porque eu sou exalador e exala quem desama Tem que por você, mas eu tô com o cu Pensado, chegando até o fim Você exala, ente, dama, tipo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu E onde corto em pedaço, amigo, me chame de Madbull E aí, irmão, me chame de Madbull E aí, irmão, eu vou da Norte até a Sul E aí, eu vou da Norte até a Sul Pode me esquartejar que eu jogo sem um assalto com o Deadpool Ele é o Deadpool, pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo Vou pegar nele não, brindo com champanhe Eu gosto das coroas, melhor nem me apresentar tua mãe Alguém tá precisando te educar Me corrija, me apresenta a sua mãe É pro pai aqui te registrar É a última volta Vai ter mais uma de cada Eu é isso Eu sei sem ideia de canalha Agora eu entendi porque eu cresci gostando de batalha Na moral, desculpa aí coroa Mas repara, avaliando bem A sua filha é minha cara Por isso que eu chego mandando pro estalho agora, nova geração Já que eu sou do futebol, meu anual, tem esperança Ei Ribeirinho, quanto que tu ganhou na França É mesmo Ó, vamos chegar no Procedê Eu sou Ribeirinho, meu companheiro de time é que o Maquê Lelê Também comigo, mano, eu vou matar você Não tem rima boa, mano, parece até Yaya Tchurré Yaya Tchurré era o mais brabo, ano improvisado Se eu sou Maquê Lelita, Fred, Mercury, prateado E tá me lavando e deixa logo eu te dizer O corpo igual o símbolo do pânico na TV Nada disso, agora rima aqui a vussa É o poderoso castiga Que o demônio aqui expulsa Sai de perto de mim Invocação de Satanás Você é feio pra c**** E ainda esplanar o que traz estranho É o poderoso castiga Eu sou MC Orochi Ocho Eu sou o melhor do melhor do mundo E matar o MC Choice O bagulho tá doido, meu irmão Eu falo pra vocês Se quiser eu rimo em polonês Vamos ficar com tudo depois Ai, ai, papu, Eduardo, né meu, mano Vem geral que no seguinte Tira a bunda da tomada 220 2020, você não manda a rima, em 2020 esses caras continuam agora falando de prima, mas a parada é diferenciada, nessa aqui você já erra, minha prima te bota de pato, depois ela chega e te aplica viu ternas, ta ligado o guidão no exército ta boa, então ele fala do que não sabe, quem diria, tu ta tipo o bolsonaro falando de economia, ei 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 ei, não falo de economia nos freestyle de momentos, mas teu cano é quadrado igual a nota de 200, porra, não falo essa porra, ta ligado eu vou rimando, eu espero que você corra, mas você não freguês, tuas de maçã decoradas e faltas igual a nota de 3, não vai te ensinar, que eu venho do Rio Grande do Sul e eu vou te amassar, não vai amassar, eu chego e sou cruel, eu não amassou nem minhas letras que escrevo papel, falou vários bagulho nessa improvisação, teu freestyle ta igual real, ta sofrendo inflação, mas eu vim matar em pauta, eu sogo agora, mesmo quanto estima baixa eu to em alta, sinceramente na moral, eu te dei uma coça e você perdeu no instrumental, vídeo uma história, agora tranquilo, vou contar uma história da trajetória destino, esse merda aqui, em um belo dia, teve uma grande ideia, olha só o que eu diria, eu vou me matar, eu vou pro lado costão, aí eu vou contar o que aconteceu com esse irmão, parceiro, a gente vai ser caô, não gostou não deu, ele subiu no próprio ego e depois pulou, galera, olha só a rima que eu vou fazer agora, que é legal, quer falar de mulher, tu é feita, tu tem dente pra c******, bota embaixo do travesseiro que tu vai acordar milionário, e se só fala de beijo, você tá vendendo batom, é francis, francis matando os filhos de francisco, uma rapide e te lembrantemente, batom nesse tempo dá um pedo, ele pegou praã pra c******, vai vai a c******, e dai, a gente vai a c******, vai a c******, vai a c****** e vai a c****** foodon, vai a c******perso sums, sai do Else own, né, quando Deus abençoe a starts, La S.IRO, o Frauen, o, 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 o. Essa é a minha interpreter com seu bêb adversão e Deus utterly rejuinku, Igual um hot bar Minha pia mordeu demais E manda o céu um fiasco Ela confugiu com a gordura do churrasco A gordurinha do churrasco O verso não atiça Mordei o meu peito e depois botei pra morde Tem mais uma, é linguiça aqui na destreza Pra calar essa boca que só fala merda tem que ser a calabresa Ela mordeu a calabresa, cê falou e ganhou grito Só que era tão pequena que ela falou que era um salampista Incentivo, você tem que agradecer a Deus amado Por hoje você tá vivo Eu tava vendo muito o dedo mal Eu sempre quero ver fazendo a frustração Cê tá me ameaçando de mortes Bate de frente com o menor porque aqui tem disposição Fala, 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 tá se doendo Fala depois da batalha da aldeia sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê, esse é o MC Neu, tá correndo mais do que um posto jurado O salampista do menor não seja inteligente Eu batalhei nesse dia, sabe, a chave é frente O bagulho é muito doido, meu mano Eu não tô ruim, eu fiquei nessa frente E eu farei, vamos resolver aquele pior Cê falou, não, tô de cabeça quente Pampo reto, sem calar na parada Eu falei, nem vem calar comigo Que o culão de testou Eu vou te amassar na porrada Eu sou MC Johnny E hoje não sou MC Eu sou um sujato homem Ele é MC Johnny Ele é sujato homem Mas de onde eu vi MC não, eu resolvi na porrada Resolvi, mas me confere Hoje eu vou te amassar Pode pegar o que você quiser Aí meu mano, cê tá ligado no sapatinho Ele lembrou no caçado A Mela falou, não vou gritar triunfgang Hoje você perde pra mim Eu bebo pra você coisa, pai Olha como eu chego no freestyle pra desenvolver Na moral, no improvisado Cê não me motivou a batalhar aqui em fundo Estou feliz, aí hoje você tá sendo esculachado Aí meu mano, eu tô sendo esculachado Já é certo ditado Os humilhados serão exaltados Mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte, mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Com coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar É pro Bruno Satisfação, meu mano Tamo junto aqui, ó No swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui Depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho Rima é a nossa fonte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui Vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas elaborado Satisfação